Comissão de Fiscalização de Obras Públicas confere trabalho de drenagem e pavimentação em ruas do bairro São João? A PAI de Sete Lagoas faz passeata em favor da inclusão e contra o preconceito? E veja como foi a solenidade de entrega de títulos de cidadania honorária e diplomas de honra ao mérito 2015 da Câmara Municipal. Estas e outras notícias você confere agora no Legislativo Informa. Olá, seja muito bem-vindo. A obra de rede de esgoto, drenagem e pavimentação das ruas Euclides Nogueira, antiga rua Sítio da Badia, Zóelio Sola e Guimarães Rosa está saindo do papel. A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras Públicas da Câmara Municipal esteve no canteiro de obras. A obra é grande e bastante esperada. Há quase duas semanas, cerca de 40 homens trabalham na limpeza, escavação e implantação de manilhas no fundo da terra. A realidade das ruas Euclides Nogueira, Zóelio Sola e Guimarães Rosa, no bairro São João, era caótica. Para se ter uma ideia, daqui foram retirados 60 caminhões de entulho. São indústrias grandes que tem por aqui na região. A rua em péssimo estado de conservação, com erosões realmente. Quando choveu, erosões que são abertas aqui pela enxorrada forte que desce. E agora vê um manilhamento duplo até, quer dizer, manilha de grande proporção, que vai fazer o escoamento da água. E a população terá, ao invés de um calçamento, umas ruas asfaltadas, de um asfalto de ótima qualidade, ao que nós estamos aguardando. As obras são realizadas pela Infratere Engenharia, empresa vencedora da licitação, e compreendem trecho entre a Avenida Santa Juliana e o Córrego do Diogo. De acordo com o engenheiro responsável pelas obras, serão 19 mil metros quadrados de urbanização. Nessa urbanização compreende o serviço de hidrenais, o serviço de esgotamento sanitário, e o serviço de pavimentação com obras complementares, que é calçada, meifi e dispositivo de hidrenais superficial ou sarjetas. O valor da obra está orçado em aproximadamente R$ 8,5 milhões, provenientes de financiamento com a Caixa Econômica Federal. Neste sentido, os vereadores reforçam a contribuição da Câmara Municipal e aprovam a iniciativa. Sem o aval, sem a proteção da Câmara Municipal, Sete Lagoas hoje estava parada. Mas nós estamos trabalhando lá para que tenhamos uma cidade melhor. Sete dias de trabalho, a gente vê que o trabalho está bem avançado já, é um trabalho muito bem feito. Então, acho que essa é a vantagem que tem da gente ver a coisa andando. É um transtorno de sete meses que vai durar às vezes 70 anos, as pessoas esperam por uma obra dessa e hoje acontecendo. Então, acho que a população tem só agradecer, é um transtorno que vai vir em retorno em breve, se Deus quiser. A população está mesmo na expectativa de ver os resultados dos trabalhos previstos para serem finalizados até março de 2016. Se canalizar isso aqui, arrumar essa avenida até lá embaixo, vai melhorar isso tudo. É isso que o povo aqui está precisando, pavimentar. Embora a pavimentação seja bastante reivindicada pelos moradores, esta é a principal etapa da obra, a implantação das manilhas. Essas manilhas servem como dutos para a condução de água das chuvas. Além de trazer benefício com a pavimentação, com os canteiros, com o mefio, drenagem, vai vir esse benefício que a população não vai mais lidar com esse volume grande de água. As obras vão parar na entrega da chave. Isso aí é uma garantia da administração junto com a Secretaria de Obras, que meados de fevereiro até março a gente conclui a obra sem paralisação. E o investimento nessas ruas no bairro São João gerou questionamento do vereador Marcelo Copercelta durante a reunião ordinária da semana. Outro destaque foi o anteprojeto de lei que dispõe sobre a proibição de queimada na zona urbana. A discussão sobre as obras de drenagem e pavimentação nas ruas do bairro São João foi levantada pelo vereador Marcelo Copercelta após o vereador Padre Décio reivindicar melhorias na Lagoa do Vapabuçu. Tem que ter respeito com o povo do bairro Vapabuçu, que todo mundo lá paga em dia. Inclusive eu já estou com minhas contas todas pagas, estou com meus impostos todos pagos. Vocês não estão fazendo favor nenhum para o povo do Vapabuçu, não. Para vocês irem lá e fazerem um paliativo, um serviço porco, igual foi feito da outra vez. Copercelta questionou o investimento de 8 milhões em obras de drenagem. Uma rua, você gastar 8 milhões, então pega esses 8 milhões com todo o respeito que eu tenho com o pessoal da Abadia e resolve o problema da Lagoa aqui, do bairro do Padre Décio. Renato Gomes saiu em defesa dos investimentos. A gente sabe que ali não é uma rua simples e ali não é um serviço só de uma rua, Marcelo. Eu acho que é importante passar essa informação para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Porque é uma captação de água, de chuva, que vem lá de cima, que para resolver o problema da rua Sídio da Abadia, não é simplesmente a questão do Sídio da Abadia. Ela vem fazendo desde lá da rua Santa Juliana até o final na Renato Azeredo. E o vereador Milton Martins aproveitou a comunicação pessoal para abordar a tramitação do projeto de lei 113 do Executivo que dispõe sobre o programa municipal de incentivo à recuperação de créditos tributários decorrentes do ISSQN. O parlamentar informou que participou de reunião com o Executivo para discutir a emenda ao projeto que aumentaria o prazo de anistia. Foi apresentada pelo Executivo uma emenda de 95% de desconto em setembro, 90% em outubro, 85% no mês de novembro, 80% no mês de dezembro e 70% nos três primeiros meses, janeiro e fevereiro e março. Nós trouxemos a emenda para casa, vamos colocá-la nas comissões, já reunimos e debruçamos sobre ela e claro, se ela estiver contenta da população, da necessidade da população, na próxima reunião, se Deus quiser, pode estar tudo resolvido. O anteprojeto de lei 89 de 2015, que dispõe sobre a proibição de queimada na zona urbana do município, de autoria do vereador Padre Décio, recebeu apoio dos parlamentares. Em reunião extraordinária, foram aprovados em segundo turno e redação final, os projetos de lei 132, que cria gratificações para servidores do Poder Legislativo, que participarem de workshops promovidos pela Câmara Municipal e emenda modificativa ao projeto de autoria da mesa diretora e também o projeto de lei 126, que altera a lei municipal, que cria e denomina bem público, de autoria do vereador Milton Saraiva. Ao fim da reunião, também foi composta a comissão formada pelos vereadores Padre Décio, Gilberto Doceiro e Marli de Luquinha, para análise de veto do Executivo ao projeto de lei 70 sobre lei orçamentária, de autoria do vereador Dalton Andrade. E veja a seguir, Semana Nacional da Pessoa com Deficiência é lembrada com passeata realizada pela PAI de Sete Lagoas. A PAI de Sete Lagoas iniciou no dia 24 de agosto as comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A primeira ação foi uma passeata para chamar a atenção contra o preconceito. Balões coloridos, mãos dadas, palavras de ordem. E uma fanfarra composta por alunos da PAI de Sete Lagoas deram tom da passeata realizada na manhã de segunda-feira nas principais ruas do centro da cidade. Para facilitar o trajeto, o trânsito foi paralisado em alguns trechos e o público deu maior apoio. É bom para tirar o preconceito das pessoas e falar que não é uma doença, é uma pessoa comum, que eles nasceram assim. A gente estava todos felizes porque isso é bonito. O tema da passeata foi inclusão se conquista com autonomia. E durante a semana, uma programação intensa, recheada de discussões. Ainda existem muitas dificuldades, né? Há dificuldades tanto para o aluno e o assistido e para as famílias, né? Que tem ainda muita recuminação com relação aos seus direitos, né? Que eles são cidadãos comuns, igual a todos nós. O vereador Padre Décio participou da passeata representando o Legislativo Municipal. Eu fico feliz de ter visto aqui pai de família, mãe, filhos, pessoas que eu conheço, que eu cresci com elas, que eu sei das dificuldades. Eu fico feliz de ver um compromisso da família com essas pessoas que estão tendo necessidade de serem incluídas na sociedade. Então a gente fica feliz de ver que a família não está parando, que a pai não está parando. Mas eu chamo aqui na responsabilidade as autoridades, né? Elas têm que estar mais próximas dessas pessoas, elas têm que criar mais caminhos de inclusão. E todos, pais, mães e filhos, juntos nessa luta. Com essa passeata vai mostrando para as pessoas o quão interessante a vida da pessoa com deficiência. Porque ela pode ter uma vida praticamente normal, né? Então isso aí é muito interessante para conscientizar as pessoas. E além dessas pessoas com deficiência intelectual e múltipla, há aquelas também com mobilidade reduzida adquirida. E essas pessoas convivem com dificuldades diárias para transitar nas ruas da cidade. Nossa equipe acompanhou o percurso de seu João Salvador. Veja a reportagem. Caminhoneiro durante muito tempo, há 23 anos, João Salvador manobra apenas a sua cadeira de rodas. Uma infecção na medula fez com que o aposentado perdesse o movimento das pernas. A mobilidade reduzida, porém, não impede que Salvador se locomova sozinho pela cidade. Isso até encontrar o primeiro obstáculo. Falta de rampas para mais acessibilidade é a principal queixa. Eu venho de lá, da Moção Mencias, para cá. Como é que eu vou subir ali no passe? Ele não tem uma rampa para me subir. Eu tenho que vir entre meus carros. Entendeu? Aí está o problema. Acompanhamos o ex-caminhoneiro por aproximadamente 300 metros no centro da cidade. E não demorou muito para a primeira dificuldade aparecer. Está precisando de uma rampa aqui para me descer. Porque para me descer aqui, quando está passando gente, eles me ajudam. E quando está difícil passar gente, tem que esperar a boa vontade no sol quente, para alguém me ajudar aqui para me descer. Está precisando de uma rampa aqui. O problema, porém, não tira o bom humor e a alegria de Salvador, que mesmo precisando superar obstáculos o tempo todo, agradece por mais um dia de vida, apesar da falta de acessibilidade por alguns locais por onde passa. Eu agradeço a Deus todo dia de manhã. Eu falo, meu Deus, obrigado pela água, pelo alimento, pela força, só me dá para trocar minha cadeia de roda. Então por que eu vou ficar aqui reclamando, só reclamando? Não, eu tenho que agradecer a Deus também. Seguindo o caminho, uma parada para descansar, um gole de água, antes de chegar no ponto da lotação. Pouco tempo depois e sem nenhum problema, um ônibus com elevador para e o aposentado segue seu caminho. E você confere no próximo bloco a solenidade oficial da Câmara Municipal para entrega de honrarias. Todas as terças-feiras, uma vereadora ou um vereador fala sobre uma matéria de sua autoria que entra na pauta de votações da reunião ordinária. Confira a nossa entrevistada da semana. Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo do plenário deputado Wilson Tanuri, onde, dentre instantes, inicia a 28ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sete Lagos. Hoje, conosco, a vereadora Carol Canabrava, do DEM, que é autora do anteprojeto de lei que entra na pauta de votações de logo mais e que dispõe sobre a garantia e distribuição de sinal de Wi-Fi nas praças e locais públicos. Carol, muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa. Na verdade, a ideia desse anteprojeto é democratizar o uso da internet, que a gente sabe que qualquer celular faz qualquer coisa hoje se ele estiver conectado. Essa é a ideia de democratização? Boa tarde. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. A ideia realmente é essa. Você captou muito bem. Hoje, a internet é um meio que faz parte da nossa vida, está no nosso dia a dia. Então, a ideia é que ela se torne pública em locais onde tem o maior número de movimentação de pessoas. É lógico que são locais previamente que serão estudados para a gente poder estar apresentando esse anteprojeto em cima desses locais. Praças públicas, locais, pontos turísticos da cidade onde tem uma grande movimentação de pessoas. Que o acesso seja, mesmo que tenha restrições a ele, mas que seja um acesso liberado. A gente sabe que a internet ainda é muito cara no Brasil. Tem alguns locais que nem têm esse acesso ainda. E no caso de Sete Lagos, isso vai funcionar. Você falou que é um local que tem uma grande movimentação de pessoas. Mas como é que vai funcionar? Vai ser um cadastro para o usuário? Isso. Hoje em dia, a gente já vê muitas companhias de telefonia que quando você está em outras, acontece em outras cidades, até mesmo aqui, que você faz um breve cadastro e tem acesso, ela te fornece. Então, funcionaria da mesma forma. Você tem que fazer um breve, um cadastro antes, passando alguns dados que serão para registro, também que é uma forma também de prevenção, alguma, algo também. Então, você faz um cadastro para poder estar se tornando hábil até poder permitir, ter a permissão, exatamente, desculpa, para poder, a permissão do uso. E existem critérios, com certeza, para esse acesso também, né? A questão de páginas consideradas indevidas serão bloqueadas? A ideia de onde projeto exatamente é essa. que seja feito um estudo a páginas, a sites, a sítios, né? Onde se... que tenham sites que seriam, que precisariam de um certo critério para poder estar navegando. Então, seria, teria um bloqueio em relação quando fosse usar essa rede liberada. Até porque é um direito de todos, tem que ter respeito também, né, Carol? É, exatamente. Eu acho que começa bem por aí. É liberado, mas com algumas restrições. A gente entende também que é um anteprojeto de lei, portanto, é uma sugestão ao Executivo que ele pode acatar ou não e transformar em lei. Isso. Primeiramente, eu preciso contar, né, com o voto aqui dos vereadores, que eu estou contando com ele, que eu vejo que é uma grande ideia, né, para o nosso município e logo em seguida com o apoio também do Executivo para que a gente, né, nós, Sete Lagoãs, podemos usufruir dessa ideia que eu estou apresentando. Pessoas que promoveram e que promovem o desenvolvimento de Sete Lagoas foram reconhecidas publicamente na noite da última quinta-feira no Clube Náutico. A Câmara Municipal realizou a entrega de honra ao mérito e título de cidadão honorário aos escolhidos pelos vereadores. Noite de Gala Autoridades prestigiaram o evento da Câmara Municipal que homenageou dezenas de pessoas que se destacaram por prestar serviço de alta relevância para Sete Lagoas. A solenidade de entrega de títulos de cidadania honorária e diplomas de honra ao mérito 2015 também fez parte das comemorações oficiais da Semana do Poder Legislativo. Temos a oportunidade durante a cerimônia de reconhecer publicamente os trabalhos que são desenvolvidos por associações, entidades de classes, pessoas que desenvolvem seus trabalhos de forma anônima aqui no nosso município e nós temos essa data, essa noite, para poder dar um muito obrigado a essas pessoas de forma oficial. Os vereadores puderam reconhecer publicamente o trabalho de pessoas e entidades que ajudam a promover o desenvolvimento de Sete Lagoas. Cada parlamentar indicou três personalidades para receber o título de cidadão honorário e três para receber o título de honra ao mérito. O sargento BM Fabrício de Almeida Silva Reis falou em nome dos agraciados com o diploma de mérito. Ele é o único representante setilagoano na banda de música do Corpo de Bombeiros. É um reconhecimento da cidade onde eu nasci, onde eu me criei, passei boa parte da minha juventude aqui e retornar a Sete Lagoas recebendo esta homenagem só me deixa mais entusiasmado, mais feliz e com mais vontade de representar Sete Lagoas lá em Belo Horizonte, onde eu estou na banda de música da Academia de Bombeiros Militar. Uma noite de confraternização que contou com a presença do prefeito Márcio Reinaldo e do deputado estadual Douglas Melo, que também entregou homenagens indicadas durante seu mandato como vereador. O delegado regional da Polícia Civil de Sete Lagoas foi o representante dos homenageados com o título de cidadania honorária. Há 30 anos ele exerce a função no Estado. O pastor Fabrício, presidente da Câmara, deu essa honraria de falar em nome dos agraciados. Então foi uma dupla felicidade para mim ter recebido o título de cidadania honorário do Sete Lagoas, estando aqui há pouco tempo, quase dois anos, e tenho a oportunidade de falar, agradecendo em nome dos meus pares também. E você pode acompanhar a transmissão desse evento na íntegra durante a programação da TV Câmara. E o Legislativo Informa fica por aqui. Você confere agora o programa Ponto de Vista. Obrigada por sua companhia. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto